Oi! Ah! Ramomix né? Entado tinha pra perder o seu lupus, malaco, piranha, safada, sapeca Descobri uma forma gostosa de tu ter prazer, só vem caxereca Oi! Já to preparado e focado no seu edifício, então abre as pera E vai com a buceta na reta, vai com a buceta na reta Vai com a muceta na reta Se mapa é um bobeiro que tente Caralho! Que xeré que é essa? Ela vem maluca já vem piscando Quando vê minha piroca na reta Ela vem maluca vem piscando Quando vê minha piroca na reta Caralho! Que xeré que é essa? Caralho, que cheiro é que é essa? Ela vem maluca, já vem piscando Quando vê minha piroca na reta Ela vem maluca, vem piscando Quando vê minha piroca na reta Oi, é nova geração da putaria Oi, Ramon Mix, né? Oi, foi Tá doitinha pra perder seu luca Os malacos, a piranha, a safada da sua peca Descobri uma forma gostosa de tu ter prazer é só vim com a xereca Eu já tô preparado e focado no seu edifício então abre as pernas E vai com a buceta na reta Vai com a buceta na reta Vai com a buceta na reta Cê maca bobeiro que tinha te pega Então vai com a buceta na reta Vai com a buceta na reta Vai com a buceta na reta Cê maca bobeiro que tinha te pega Caralho, que xereca é essa Caralho, que xereca é essa Ela vem maluca já vem piscando Quando vê minha piroca na reta Ela vem maluca, vem piscando Quando vê minha piroca na reta Caralho, que xeré que é essa? Caralho, que xeré que é essa? Ela vem maluca, já vem piscando Quando vê minha piroca na reta Ela vem maluca, vem piscando Quando vê minha piroca na reta É nova geração, é puta aí Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Tchau